Bom dia! Nesse primeiro segmento, vamos à notícia sugerida e comentada por Gilmar Janot e narrada por Degney Taggart. Blizzard Entertainment, gigante no mundo dos jogos, bane jogador por apoiar Hong Kong. A Blizzard é uma empresa que desenvolve e comercializa vários jogos online. Os mais conhecidos são World of Warcraft e Overwatch, mas são dezenas de itens. A empresa também organiza e financia torneios de seus jogos online. Um deles sendo o 2019 Hearthstone Grandmasters, torneio de outro jogo bem conhecido chamado Hearthstone. Em uma entrevista pós-partida, dois narradores estavam entrevistando um dos participantes, quando este se pronunciou a favor da liberação de Hong Kong. A Blizzard, algum tempo depois, levantou as regras do torneio e baniu o jogador em questão de participar de qualquer torneio por um ano, além de negar ainda os prêmios que ele ganharia por sua colocação no torneio atual. Além disso, a Blizzard ainda dispensou os dois narradores, que não fizeram nada demais. Do ponto de vista libertário, a Blizzard é uma empresa privada e deve poder escolher com quem ela mantém relações. Não fizemos um estudo aprofundado das regras para saber se realmente ocorreu quebra de regras contratuais, mas geralmente esse tipo de contrato de competições tende a incluir cláusulas que permitam cancelamento sumário pela parte que entra com o dinheiro, por qualquer motivo que seja. Então é bem provável que dentro da ética libertária não exista qualquer problema aí. Porém, os motivos pelo qual ela está fazendo isso certamente são totalmente socialistas. Ela está fazendo isso para lamber a bota da máfia estatal de Ursinho Pulândia. É de conhecimento geral a complicadíssima situação em que Hong Kong se encontra. Uma pontinha brilhante de liberdade na boca de um mar de socialismo autoritário. Talvez a Blizzard simplesmente não queira ter envolvimento político, apenas para poder assim manter os seus negócios para os escravos do Ursinho Pulândia, sem ter que enfrentar a máfia local. Provavelmente ela teve que mover mundos e fundos para conseguir licença estatal para poder vender os seus jogos para os escravos do Ursinho Pulândia. E lógico, ganhou uma boa grana com isso. Mas nada impede o público de boicotar a empresa também, justamente por estar fazendo o possível para agradar o Ursinho Pulândia. Observando essa situação, é possível evidenciar um dos maiores problemas de empresas enormes. Como elas se dobram e se contorcem para agradar as máfias locais para poder se expandir o quanto for possível. Por isso a descentralização é preferível. As máfias têm dificuldades muito maiores para controlar 100 pequenas empresas do que para controlar uma empresa mil vezes maior do que aquelas, já que é só atacar o topo da hierarquia. É possível ver revolta de usuários contra a empresa, e até supostamente funcionários, questionando ela por não levar adiante o que ela citava como seus valores morais. Sim, um dos valores da Blizzard é. Todas as vozes importam. Vários jogadores profissionais e amadores já anunciaram boicote à empresa. Inclusive um dos desenvolvedores originais do jogo, Mark Kern. Mas esse problema não para aí. Dois incidentes em jogos de basquete e beisebol também explicitaram a extrema subserviência de grandes empresas à burocracia chinesa. Um diretor do time de basquete Houston Rockets, Derry Murray, foi demitido pela empresa depois que fez um tweet apoiando Hong Kong. Mas isso só piorou as coisas. De fato, o tweet do cara ganhou repercussão enorme justamente em função disso. E agora a NBA está sofrendo boicotes e cortes comerciais de companhias americanas. Ontem, dia 9, torcedores foram expulsos de um estádio na Pensilvânia num jogo de beisebol entre o 79ers, que é um time americano, e o Gongju Long Lions, que é um time do Ursinho Poo, por portarem cartazes a favor de Hong Kong. Essa revolta da população contra a injustiça se dá em diferentes proporções e é algo mais frequente quanto mais extremas são as ações dos estatistas. Apenas os estatistas mais ferrenhos defendem a máfia estatal chinesa. E mais extrema do que esta, seriam apenas a Venezuela, Cuba e a Coreia do Norte, defendidas por menos pessoas ainda. Mas quem mais acertou nesse caso foi o Randy Marsh. China, you need some integrity. O último episódio de South Park, chamado Band in China, é uma crítica não apenas à censura absurda da China, como também à subserviência das empresas americanas a isso. Particularmente a Disney, que não pensou duas vezes antes de sacrificar o Ursinho Poo, personagem adorável deles, só para não ofender o Ursinho Poo, presidente da China. O South Park foi prontamente censurado na China. Não apenas o seriado em si, mas até fóruns de discussão em chinês foram fechados. Mas os criadores da série fizeram dessa vez o correto, ignoraram a babaquice do Ursinho Poo, presidente da China, e ainda colocaram o seriado de graça na internet, para que os escravos de lá que têm um VPN possam ver. Isso não vai resolver o problema de Hong Kong, mas mostra como mesmo a força do Estado coercitivo forte e centralizado como a China, pouco pode fazer contra a informação descentralizada. Claro, todo estatismo é coerção e violação de propriedade privada, mas é nessas horas em que o Estado mostra mais de sua verdadeira face. Todos os Estados são compostos por políticos, e o objetivo de políticos é sempre conseguir mais poder, seja nesse caso controlando mais território, seja com as censuras da mídia. Mas só um governo baseado em ideias socialistas é capaz de atrocidades nesse nível. Nessas ocasiões, o pessoal ainda dormindo na bacia de meleca da Matrix, talvez esteja mais propício a enxergar um pouco da realidade. Obrigada pela audiência. Esse vídeo foi patrocinado pelo Clube da Liberdade da Universidade Libertária. Faça parte desse clube. Veja o link na descrição do vídeo. Pessoal, já fechamos nosso time de narradores fixos. Quer dizer, o Peter fechou. Seremos eu, Degne Taggart, o Felipe OF, a JJ Liber e o próprio Peter Turguniev. Se você mandou o seu áudio e participou do processo, agradecemos o seu apoio. E se você ainda quer uma chance, também não tem problema. Estamos alterando o site e visão libertária para abrir a possibilidade de você escolher um roteiro e narrar. Se o resultado ficar bom, vamos usar sua narração e pagar o valor correspondente a 0.001 Bitcoin no final do mês, tal como acertamos com o pessoal que escreve as matérias. Isso ainda não está funcionando, deve ficar pronto até o final da semana que vem. Então fique de olho. Não deixe de participar. Até a próxima.